O bagulho é o seguinte, meu público amável, olha o que aconteceu, estamos no Minecraft Ultimato novamente, grande Minecraft Ultimato Oi Oi? Quem disse? Eu Quem disse eu? Eu disse eu Estou bem empolgada para o vídeo de hoje, porque tem sido uma grande aventura essa série, eu tenho achado uma grande aventura e eu acho que vocês têm achado também Com certeza devem, não é mesmo meu povo? Então aqui estamos nós, no Minecraft Ultimato novamente, onde eu e você nos reunimos para fazer merda e muita merda Eu tive que fazer umas alterações na casa, porque ela estava muito capenguinha, então aqui está a casa do Jota, que agora é minha também Eu tive que contar para ele que eu estava morando com ele, porque ele não percebeu que a casa dele tinha um segundo andar, né? Demorou para o João perceber isso, eu tive que falar para ele Eu queria te levar em um lugar, é, eu queria te mostrar a minha casa, eu construí uma casa quando você não estava há um tempo atrás, na verdade Vamos lá, vamos lá, bora! Me leve! Jota Tem o que? Essa casa aqui, você tem o tempo Cara, baixa de tempo, tá ligado? Um mês e meio Um mês e meio, um mês e meio Um mês e meio, eu acho que tem quase uma semana que você tem essa casa, né? É, por aí O que é isso? Para ir para onde? Minha casa, minha casa Meu Deus! Quando é que tu fez isso? Tem mais de uma semana, Jota! Você não percebeu que eu botei um texto na sua casa! Meu Deus! Tem mais de uma semana! Tem mais de uma semana, João! Que eu construí essa casa! Por isso a goteira, velho! Não, isso é o que é o pior! O que? Tem três dias que eu fiz uma subterrânea, Jota! Caraca! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! O que é isso? O cara está muito errado, velho! João, você tem noção há quanto tempo eu estou morando em cima e embaixo de você? Eu não sei, velho! Estava arrumando minha comida de madrugada! João, eu juro! Não, João, eu quero que você olhe todos os seus vídeos e eu quero que você olhe o tamanho da sua casa em cada um deles! Ela foi aumentando, né? Ela foi aumentando! Ela aumentou para cima, aumentou para o lado, fui eu que arrumei a casa porque ela estava torta! E esse tempo todo você não percebeu, Jota! Então eu fiz umas pequenas alterações aqui para ficar mais bonitinha, botei aqui para a gente olhar o cogumelo e o pôr do sol, né? Um guarda-sol assim bonito para a gente. Então aqui estou eu, na minha casa do Minecraft Ultimato, que é a casa do João também, sem que ele soubesse. E eu andei pensando, nossa vizinhança está tão triste, tão sozinha, a gente tem um cogumelo que tapa a nossa vista para o sol. A gente tem poucos vizinhos, pouquíssimos vizinhos, e tem uma pessoa que eu gosto tanto, amo tanto de coração, que me ajudou em toda a trollagem com o Jotinha nesses últimos episódios, que é o nosso amigo Alvinho! Porque ele mora tão longe, o Alvinho mora tão longe, acho que eu tenho a casa dele por aqui, deixa eu ver. A casa do Alvinho está a mais de 2.400 blocos de distância da minha e da do Jotinha, infelizmente. Então eu tive uma pequena ideia, eu vou roubar a casa do Alvinho e trazer a casa do Alvinho para morar comigo e com o Jotinha nesse grande plano de hoje. Eu não sei o que vai ser necessário porque eu nunca fui na casa do Alvinho, eu só tenho as coordenadas que eu olhei no vídeo dele antes para a gente não ficar procurando. Que merda é aquela? Parece o Capitão América. É o Capitão América! Quem mora no Capitão América? Enfim, eu tive que pegar a coordenada da casa do Alvinho já no vídeo dele logo, para eu não ficar igual eu fiquei na casa do João, andando de um lado para o outro, tentando encontrar a casa. Que mania dessa galera morar longe um dos outros, né? Eu quero todo mundo juntinho. Um dia eu vou mudar todo mundo, vou mudar todo mundo, vou botar todo mundo para morar do meu lado, exatamente como vou fazer com o nosso amigo Alvinho aqui agora. Graças a Deus eu tenho essa varinha de teletransporte para chegar na casa do Alvinho. Ok? Então aqui está a casa do Alvinho, tem um portal! Ok, eu vou ter que levar esse portal junto comigo. Mas aqui está a casa do Alvinho, eu quero mudar a casa dele de lugar. Mas o que será que eu tenho que fazer? Barraco provisório de sobrevivência do Estarquinho. O que eu devo fazer para eu conseguir pegar a casa dele e levar comigo? Cara, ele tem um... Nossa, como é que eu vou fazer para levar isso? Ele tem literalmente um Tinkers dentro da casa dele. Tá? Eu tenho uma ideia mais ou menos como que eu vou fazer para pegar a casa dele. Eu não vou conseguir pegar essa caverna, mas eu preciso pegar uma diagonal. Eu vou pegar uma diagonal, vocês vão ver o que eu vou fazer nesse exato momento. Mas antes deixa eu dar uma olhada para eu não ferrar as coisas do Alvinho junto, né? Porque se eu ferrar as coisas do Alvinho ele jamais vai me perdoar. Cara, ele tem um negócio embaixo da casa dele. Você vai morar com a gente Alvinho? Eu não sei se eu consigo levar essas frutinhas aqui não. Mas eu tento, né? Nunca se sabe. Hum... Viscoso, mas gostoso. Então eis o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma diagonal tipo... Aqui, mais ou menos. Depois eu pego aquele portal. Vou pegar primeiro a casa, foco na casa. Não, aqui não. Eu vou pegar a diagonal de baixo primeiro. Por sorte eu tenho um Wordedit. Então eu consigo roubar a casa dele sem que ele saiba. Não é mesmo? Eu vou descer um pouquinho de altura para eu conseguir pegar aqui a casa dele. Vou dar um pós zoom. Copiei. Acho que eu peguei uma diagonal boa. Não vai ficar nada de fora. Será que eu vou conseguir levar tudo isso, velho? Eu espero que sim. Vamos nessa. Tomara que eu não crache o servidor também, né? Eu dei um pós 1 ali. Então eu vou dar agora um pós 2. Só que preciso subir agora. Como aqui? Não tem um bloco. Alvinho, você tem bloco para mim aí? Que eu não tenho um bloco. Eu vim para essa missão sem bloco. Eu não acredito que eu vou ter que pegar uma madeira para eu conseguir subir no Balacobaca aqui para roubar a casa do Alvinho. Meu Deus do céu, velho. Eu estou igual ao Grinch mesmo. Ao invés de roubar presentes, eu roubo casas. E as casas inteiras. Pronto. Aqui vamos nós. Mais ou menos. Dessa diagonal aqui. Tá bom. Eu subo, 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 subo. Eu tenho que ficar mais alto aqui a casa. Dou um pós 2. Copio. E eu... Eu não sei o que eu faço. Tá. Eu vou voltar para a minha casa. Eu tenho uma ideia. Tá. Eu tenho que escolher o lugar ideal para ficar a casa do Alvinho agora. Para ele ficar do meu ladinho. Juntinho. Engoladinho. Grudadinho comigo. Eu acho que provavelmente por aqui eu vou destruir uma boa área disso aqui. Tentando botar a casa do Alvinho. Mas vai valer a pena, né galera? Acho melhor eu subir do jeito que eu subi da última vez. Só para a casa não ficar embaixo da terra, né? Deixa eu ver se eu fizer isso aqui e vai funcionar. Ô merda! Por que que eu caí? Caso do Alvinho! Yeah! A casa do Alvinho tá aqui! Boa! Então tá aqui a casa do Alvinho. Consegui trazer a casa dele. Deixa eu ver se eu trouxe tudo certinho. Deixa eu descer aqui. Eu vou descer para ver se tá tudo certinho ali embaixo. Tá tudo certinho! Boa! Tá. Agora deixa eu só refazer. Não tem como eu girar a casa, né? Eu queria poder girar a casa. Mas eu acho que não dá. Bom, eu vou refazer. Vou tirar. Pronto. E eu vou tentar colocar ela do nosso lado direito. Quer dizer que pelo menos a porta fica de frente para a nossa casa? Eu acho que fica melhor do que ficar virado nada, né? Vou virar a porta dele de frente para a nossa casa. Será que o Alvinho vai me odiar por estar fazendo isso? Mas... Eu vou botar mais ou menos aqui. Eu preciso de um terreno. Aqui nessa montanha, ó. Aqui mesmo. Acho que tá bom. Deixa eu subir aqui. Vou subir uns bloquinhos. Tudo numa boa. Botei! Foi muito para lá, tá? Eu tenho que vir mais para cá então. Vou tentar subir mais. Subir bastante para conseguir botar a casa dele aqui. Eita! Caraca! Eu acho que deu merda! Meu Deus do céu! Tá! Coisas da vida! Ossos do ofício. Botei! Boa! Tá aqui a casa do Alvinho. Eu acho que eu vou deixar ela aqui mesmo. Eu só vou fazer uns retoques aqui com terra. Mas aqui está a casa do Alvinho. Eu tenho que me livrar dos outros itens que eu acabei jogando por aqui, né? Cara, será que eu ferrei a casa dele inteira? A Vinha me perdoaria se eu tivesse ferrado a casa dele inteira. Eu acho que tá tudo certo. Sinceramente. Eu não destruí o servidor. Metade da caverna dele veio junto. E a casa dele tá aqui. Agora, eu tenho que acabar com a casa dele lá do outro lado. Eu vou ter que ir lá para a casa dele agora. E vou ter que acabar com a casa dele de lá. Tá, o portal veio junto. Isso daqui é um bom sinal. Eu tenho que me livrar disso aqui agora. Meu Deus, eu só faço merda. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Eu vou fazer um baú para o Alvinho e organizar isso tudo. Me dá um segundo. Ok. Então o bagulho é o seguinte. Consegui ajeitar o que eu pude. Até as arvorezinhas dele aqui eu trouxe. A casa dele. Eu acho que ficou muito bem posicionada aqui. Tem uns itens aqui que eu derrubei, provavelmente. Eu vou fazer até um baú para ele. Para eu botar esses itens aqui que eu acabei derrubando. Porque eu não sei se veio todos os itens juntos, né? Eu acho que se eu não trouxer todos os itens juntos, o Alvinho vai ficar tão brabo comigo. Nem quero saber. Essa serra aqui serve para cortar madeira? Uou! Aí sim! Aí sim! Ok, falta mais uma. Corta rápido pelo menos, né? Assim que eu gosto. Vem. É bom que eu arrumo logo a frente da casa dele. Eu liguei o portal ali para ele. Eu consegui ajeitar o que eu pude por aqui. Vou fazer um baú e pegar esses itens dele. E guardar esses itens dele dentro do baú junto com o lixo que eu acabei pegando do chão. Então o bagulho é o seguinte. Tá tendo festa na casa do Minguada. O bagulho é o seguinte. Eu vou fazer uma placa na frente da casa do Alvinho. Dando boas vindas para ele, para a vizinhança. E aí eu vou fazer um caminho bonitinho. Igual o que eu fiz aqui na frente dessa casa. Tipo esse caminho que eu fiz, só que ligando até a casa dele. Queria ter botado mais perto, mas aqui é muito irregular para eu jogar a casa dele aqui. Ia ficar muito esquisito. Aqui foi onde ficou melhorzinho. Mas eu arrumo o caminho. Vou ajeitar esse caminho. Vou deixar a placa aqui. Seja bem-vindo à vizinhança, Alvinho. Coração. Pronto, deixei aqui um coração. Mas agora a gente tem que se livrar. Antes que ele entre no servidor, né? Da casa dele que está lá do outro lado. Então aqui está a casa do Alvinho. Eu não sei se eu der um cut. Aqui está a casa do Alvinho, né? Agora eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz, só que de novo. E dessa vez eu não sei como que eu vou fazer para fazer isso. Mas eu acho que eu já sei. Primeiro eu vou tirar a casa dele. Tirar a casa dele daqui. Ela está num lugar legal, eu acho. E aí eu vou cortar. E depois é só eu cobrir com grama e coisa e madeira e terra, sei lá o que que é. E aí eu corto a casa dele. Pronto, a grama vai se espalhar aqui depois e vai ficar tudo certo. O negócio é eu quebrar aqui embaixo também. Eu acho que eu tenho uma ideia do que fazer aqui para poder me livrar desse negócio. Eu vou chegar mais ou menos aqui. E aí eu vou subir o máximo que eu der. Vou botar um pós dois. E eu não posso estar aqui dentro quando isso acontecer. Essa área aqui de baixo eu vou ter que sair antes que aconteça. E aí eu cubro tudo lá embaixo com pedra. Pronto, virou tudo pedra. Ah, fiquei dentro do buraco agora presa, né? Deixa eu ver se eu tenho terra. Eu joguei minhas terras aonde? Ah, eu botei no baú do alvinho. Que droga! Ah, tem uma terra aqui. Vou usar ela. Vou ter que pegar mais terra também, né? A grama já está começando a se espalhar. Talvez quando o alvinho entrar isso aqui já vai estar tudo vazio. Então eis o que eu vou fazer. Vou deixar uma placa aqui para o alvinho. Eu não sei como que ele vai reagir a isso. Mas eu vou deixar aqui uma placa para ele dizendo aqui. Por motivos de segurança, sua casa foi realocada. Motivos de segurança, sua casa foi realocada por motivos de segurança. Segurança, sua casa foi realocada por motivos dele. Pronto, sua casa foi realocada por motivos de segurança. 2.400 blocos naquela direção. Tem como fazer uma seta? Eu queria fazer uma seta no chão. Fazer uma seta de coisa aqui para ele. Cadê minha pá? Fazer uma seta aqui no chão. Para ele saber mais ou menos aonde que está a casa dele. Fazer uma seta assim. Eu não sei se ele vai saber que fui eu que realoquei, né? Mas vamos com Deus. Pronto, acho que tá bom. 2.400 blocos para lá. Eu acho que é isso, né? Eu sumi completamente com a casa dele. Deu certo, galera! Boa! Roubamos a casa do Alvinho para ele ser nosso vizinho. Tá tudo sob controle. O que é esse negócio aqui? Ele tava fazendo alguma coisa que é importante? Tomara que não, viu? Tomara também que eu não tenha perdido nada de importante para ele. Porque senão ele vai ficar pito da vida comigo. Enfim, vamos voltar para casa agora. Então ali tá a casa do Alvinho agora. Ele é oficialmente o nosso vizinho. Porque eu roubei a casa dele e mudei ela de lugar. Eu vou só descer para ver se eu não perdi todos os itens dele, né? Porque se eu perder ele vai ficar bravo da vida comigo. Deixa eu ver aqui. Não, tá tudo aqui. Eu acho que esses negócios são tudo aqui mesmo. Deus queira que eu não tenha perdido nada pela... Ótimo! Os itens dele veio junto! Que da hora! Todos os itens dele estão aqui. Mais uma pessoa que eu posso roubar agora. Inclusive esse peitoral aqui. Vamos embora. Eu vou fazer esse negócio aqui que o Alvinho fez para mim. Porque o que eu tinha quebrou. E isso aqui vai servir para eu fazer o caminho da casa com a minha. Eu pego a terra aqui e eu faço uma terrazinha diferente. Acho que eu vou fazer de tijolinho, hein? Vou fazer o caminho todo de tijolinho da casa dele para nós. Eu queria encantar. Será que tem como eu encantar a minha pá para eu fazer uma pá com o Silk Toach? Para eu poder pegar essa grama? Eu vou tentar falar com alguém do servidor para eu conseguir essa pá com o Silk Toach. Ai, minha doida. Esses bichos é pau, viu? Não aguento mais esses bichos aqui. Por que que o João foi se mudar logo para o lado do pântano? Enfim. Fazendo uma estrada de tijolinho para a casa do Alvinho. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Comecei a levar tiro, velho. Meu Deus. Bom, o caminho está ficando mais ou menos assim. Eu acho que está ficando bonitinho. Estou fazendo o caminho aqui para a casa do Alvinho para nós. Estou fazendo tipo... Qual é o nome daquele desenho? O mágico de Oz seguindo a estrada de tijolinho amarelo no caso de terra para o paraíso. Aqui a galera... Eu estou perguntando se o pessoal tem terra, porque eu queria fazer um negócio mais bonito, mais arrumado, sabe? Detalhadinho de terra. Com o Alvinho pensar que eu trouxe ele para um buraco, para o fim do mundo. Então, o Rimaro está com terra. Ele está falando que ele tem um rancho. Vou pegar umas terras com ele, inclusive. Aqui cheguei no rancho. O pessoal está morando no rancho. Tem um rancho. Tem um rinoceronte em cima da árvore. Meu Deus do céu. Boa noite. Boa noite. Vou de casa. Cadê o sino? Cadê o sino? E aí, minguado. Me chamaram aqui. Me convidaram. Eu sou convidada. Sai daqui. Cadê o Rimaro? Oh, está criando tua mãe, é? Oi, Rimaro. Tudo bom? E aí, bom? Alguém chamar a polícia aqui para prender essa meliante que assalta pão aí? Eu vim pegar a terra. Com licença, vim pegar a terra. Muito obrigado. Eu estou sempre assaltando os outros. Obrigado pela terra. Agradeço pela terra. A terra é muito bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês. Belo rancho. Tem mais? Tem mais? Alvinho, mudei de lugar. Ai, eu estou tentando ajeitar. Tchau. Valeu. Então peguei a terra aqui com o Rimaro. Grande Rimaro. Me deu aqui a terra. Vou ajeitar aqui o resto do caminho. Mas a ideia é que fique mais ou menos assim. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu não sei se o Alvinho vai. Então veja os próximos episódios para ver a reação do Alvinho quanto a isso. Não é mesmo? Mas muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até o final. Muito, muito obrigado de verdade. O apoio está sendo incrível dessa série. Muito obrigado. Deixe muito like. E acompanhe para ver qual será a minha ideia para o próximo episódio. Vocês podem deixar a ideia aqui nos comentários também que eu posso acabar fazendo. Não é mesmo? Eu posso roubar a vila inteira do pack do Mar... Muito obrigado. Ai, já é demais. Mas cuidado com o Grinch. O Grinch rouba casas agora. Deixe o seu like e aguarde o próximo episódio para saber o que vai acontecer. Tchau. Tchau.